Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo de DBD aqui no canal. Estamos aqui com o nosso roqueiro preferido, o Jeff. E galera, é o seguinte, eu trago para vocês hoje mais três partidas bem interessantes. Tem algumas partidas que realmente estão demais, cara. Teve uma que no final do jogo, cara, aconteceu uma coisa tão trágica para o assassino que chegou a dar dó do cara, juro para você. Foi uma jogada que, eu vou dar uma dica, tinha 4% de chances de acontecer e aconteceu da pior forma possível para acabar com a carreira daquele cara. Foi o Michael Myers, foi uma partida bem divertida. Inclusive tem dois Michael Myers no vídeo de hoje. Um que o cara está num mapa muito bom para o Myers e acaba que é bem difícil de enfrentar. E o outro que é mais, é um pouco mais engraçado a partida, tá? Eu espero que você curta de vantagens. Eu vou levar isso daqui, ó. Tá? Essas vantagens aqui. Inquebrável, que salva muito. Você levanta do chão ali e salva pra caramba. Força nas sombras, eu ainda não consigo superar a vinda dessa vantagem. Tem que usar todo dia. Adrenalina, vocês sabem o que faz. Cabo geradores, eu me curo. E vínculo, que eu vejo a galera. Espero que você curta. Caso você curta, avalie aí. E vamos chegar a bota, vamos lá para as partidas. Bora! Vamos lá, galera, no The Game. Como o DBD está no clima de rock, né? Eu trouxe aqui pra gente o maior roqueiro desse jogo, que é o Jeff. Todo tatuadão, roqueiro. Quer ruxar? Ele tem... Tá lá, né? Fica andando aí igual um besta, que o killer já acaba com você no meio. Já era. Nossa, você vai ver que a audição do cara é diferenciada, né? O cara segue o meu certinho, cara. Tá parado aqui. A minha audição não é boa, não, tá? Sou muitos anos usando o fone. David King, muito obrigado, velho. É realmente um King. O cara veio tirar... Tirou o assassino de mim pra poder sair. O cara é monstro no jogo. Agora chega, Jeff. Chega. Para. Já gemeu bastante. Vamos fazer a nossa cura aqui no porão. E chega. Chega dessa gritaria aí. Desse jeito não vai dar normal. Imagina ela desce aqui, contrariando todos os sentidos da nossa vida. Acho que ela tá indo em... Em direção ao Lyon. Realmente. Bom, ela deve tá pra derrubar ele. Eu acho que ele não vai aguentar tanto tempo ali. É, ele tá realmente bem morto agora. Puta merda! É sério que não deu tempo? Ela foi e voltou. Deu pra... Pra escutar ela fazendo isso. Indo e voltando. Tá embaixo. E pegou o DK. Droga, velho. Droga, droga. Tá complicado essa partida. O cara já... Pra perceber que o cara é bão. O cara não sabe brincar. Ele vai lá e rebenta. A chance dela vir aqui é... É como um mais um é dois, não é? Não. Não, não veio. Isso me surpreendeu, tá? Achei estranho isso daí. Achei que ela ia vir direto aqui. Não veio. Aqui a gente tem um progresso legal no gerador. Tentar terminar ele o mais rápido possível. Tá liberado? Prove-se, né? Prove-se chegando sempre pra complementar. Nunca pra atrasar. E mais um gerador saiu. Beleza. Olha ela ali, cara. Indo em direção às crianças. Às pobres crianças. Mano, eu vou... Vou tentar. Ajudar o cara ali. O cara foi completamente dissolvido. É isso mesmo? Olha onde ele foi se esconder. Tá, eu já vi que o Leon tá no armário ali. Então, o que eu vou fazer é sair daqui correndo. Vou levar aqui. Aqui eu levo, aqui eu levo. Troca! Pelo menos o Leon tá escondido ali e já vai salvar. Não sei se eu vou aguentar a pedrada aqui, não. É, não aguentei a pedrada. Ó! Eita! Tá saindo mais um, hein? Deu tempo de sair antes dela enganchar. Gancho branco já não ia dar pra... Olha, e tinha, hein? Tinha gancho branco, velho. Você tá louco. Se estoura ali. Ô, louco. Os caras conseguiram curar a mega que tava no gancho. E terminar o gerador. Isso aqui não é um time. Isso aqui é uma família. Isso aqui não é um prefeito. Isso aqui é um pai. Olha ela aqui. Cheia de benefício rodeando ela, né? Rodeando. Eu falei assim. Hum, David. É, o David vai... Eu não posso parar aqui pra... Se eu paro ali pra poder fazer o tanque... Ela só espera e me mata. Beleza. É, aqui eu não vou conseguir fazer nada, não. Deixa eu sair fora. Eu poderia ficar pro resgate, né? Vai pra aquele lado e não venha pra cá. Vai pra aquele lado e não venha pra cá. Acho que deu... Ai, cacete. Nossa. Ô, besta! Eu usei a cabeça! Eu sei que é uma coisa que é rara. Ninguém tá acostumado a ver isso aqui por aqui. Ela vai me enrolar até poder pegar o poder, talvez. Talvez. Não chego, né? Ai, meu Deus. Quase, quase, quase que eu chego nessa pallet. E aqui é gancho pra gente. Olha! Não tá fácil. Bem... Bem complicado a partida, mas vamos lá. Calma, Jeff. Calma, Jeff. Calma. Se controla. Achou o Leon, cara. Logo na boca da... Do meu lado, cara. Se ela matar ele, matou muito rápido. David! Pelo amor de Deus, David! Não deixa nada acontecer contigo, irmão. A Maggie, ela vai perceber que o David me salvou. Cara, o David sem camisa, eu vou falar pra você. O rapaz tá no shape, tá? O rapaz tá no shape. Eu até hoje não tenho... Eu até hoje não tenho... Esse conjunto... Esse conjunto... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, e é mancada, hein, Spirit. Aí é mancada, velho. Eu acabei de sair do gancho, Spirit. Não. Não, 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 não. Aí é mancada, aí é mancada. Para, para, para. Para, 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 para. Ela só... É só ela ligar o poder. Já era. Não, não me pega. Caralho! Vamos lá. Delegacia de polícia. Jogo. Arruma pra gente, tá? Qualquer um. É o Michael Myers. Ele vai querer dar susto na gente. Deixa eu adivinhar. Let me guess. É, acho que ele vai querer dar susto na gente. Eu não pretendo levar nenhum susto não, irmão. Olha ali. Os sons dele ecoando pelos corredores. Caraca, esse mapa, velho. Esse mapa, velho. É muito difícil entrar, enfrentar o Myers aqui. Ah, olha esse safado, cara. Ah, olha esse safado, cara. Esse mapa pra ele é muito aberto, é muito, é muito bom, sabe? Pelo jeito, esse cara, esse homem, ele tem alguma coisa, algum adicional aí de complemento, viu? O cara tá demorando muito pra pegar o nível 3. Você sabe quando isso acontece, o que significa, né? Significa que vai dar bosta. Ó. Estamos 50% aqui, praticamente. E ele tá nessa menina aí, ó. Que tem agilidade. Trouxe o capeta aqui. E o capeta que é eu agora. Você esqueceu, você não viu minhas marcas, você não sabe mais onde eu tô, né? Olha ele ali. Cara, se for alguma coisa infinita aí, alguma coisa bem embaçada, tipo uma lápide. Se a gente ver aquela menina sendo levantada, assim, ó, levitada no ar, saiba que já era. Bom, o Steve tá terminando um. Eu não vou mentir, eu tô bem avançado nesse aqui também. Infelizmente, aqui virou... Eu deveria ter jogado a pallet, será? Você pula muito rápido, homem! Ele só andou reto. Meu pai amado! Eu achei que ele ia querer fazer alguma jogada ensaiada ali, pular a janela, ele só andou reto. Vamos lá. Por enquanto, eu não vou mentir pra você, a partida tá melhor pra gente do que pra ele. Pelo menos esse é o... Esse é o veredito que eu tenho da partida até agora, né? Pode ser que... Pode ser que dê merda mais pra frente. Eu não sei nem se... Se compensa nesse caso a gente se curar. Eu acho que é melhor a gente ruxar o... Kate. Eu acho que se ele tivesse a lápide também, o pedaço da lápide, ou a lápide... Primeiro que a lápide iria ter demorado bem mais pra pegar, né? Desculpa, irmão. Tive que tirar a sua visão por alguns segundos. Não sei onde esse cara tá, véi. Não vai compensar se curar aqui o... O Kate. E o diabo ali nível 3 infinito, pelo jeito? Se não for nível 3 infinito... Ah, não tem como não ser. Tá demorando muito tempo pra acabar. Se não fosse, já teria acabado. Ele tá indo pro segundo gancho dele. Cuidado com o Michael Myers. Por onde? Por onde? Cadê, velho? Mano, isso que é osco esse mapa. Ele pode estar tanto em cima quanto embaixo. Deve ter pulado esse buraco aqui, cara. Recebeu. Está segura. Tá, é nível 3 infinito. Agora é confirmado. Ele foi chutar ali e explodiu. Creio eu. Ele viria pra cá? Viria. Viria muito. Viria e iria embora também, pelo jeito. O cara não quis ficar aqui mais. Ele falou, você quer saber de uma coisa? Será que esse bill ainda tem a perk? O ataque decisivo? Bom, aqui nós temos bons recursos, tá? Dá pra sobreviver. O que me surpreende foi realmente, cara. A velocidade que ele conseguiu entrar nesse nível 3. Por isso que eu achei que não era. Demorou um pouquinho? Demorou, mas... Foi aquela demora absurda. Ali, eu acho que a Kate está... Ali, a Kate está numa fria, viu? Eu vou tentar fazer uma jogada pra salvar ela. Enquanto isso, o Steve vai abrir aquele ali. E a Sibiu já está terminando de abrir aquele lá. Ali acabou os recursos, tá? Ela não tem nada aqui. Aqui foi aquela tentativa desesperada, né? Olha o homem ali. Parado no corredor. Ah, cara. Ô, véi. O que que faz aqui? O que que faz aqui além de abrir o portão e ir embora? Fala pra mim. Myers. Não dá, galera. Não dá. Se tentar, vai morrer mais de um. Isso eu dou a certeza pra você. Eu poderia tentar... Não tem o que fazer, cara. Eu, sinceramente, eu acredito que não tem o que fazer. Será que a galera vai tentar? Se a galera for tentar, eu não vou conseguir abandonar eles. Só que eu acho que... Já foi. Ô... Poison. Infelizmente, você vai ter que... Você vai ter que estar ficando, mas você vai ficar como herói. Entendeu? Na minha visão, você fica como herói. Você fica como herói. E vamos lá pra nossa terceira e última partida da... Da live, não. Do vídeo. Bora lá. É isso. Vamos. Vamos lá. Nos destroços da Nostromo. Eu tô sentindo. Tô sentindo que essa daqui tem algo... Reservado pra gente, essa partida. Vamos lá. Começar... Dando aquela caminhada aqui por dentro. Eu vi uma sombra ali. Hã. Eu não tô conseguindo me sentir em paz... Sem saber quem é o killer. É, eu não tô muito em paz nesse loop aqui também, irmão. Se você me permite, eu tô saindo aqui, tá? Falou. Olha ali. Ai, caralho! Ai, não. Ai, não. O cara... Ele tá usando o mapa... O mapa ao favor dele. Ele tá usando... O mapa ao favor dele. Ele conhece o mapa. Mas esse mapa aqui não é nada absurdo pra ele, não. É bom que... Aqui é tudo aberto, né? Pra ele. Eu tô tentando sair daqui com vida. Tá meio difícil. Tá meio difícil. Moço. Chega. Chega. Você vai... Você... Dá pra parar com isso? Você parece um cara do bem, hein? Para agora. Ó. Tivemos aí um começo... Intrigante. Intrigante. O cara levou três geradores. Tava todo mundo em... No seu. E isso é o ideal, cara. Quando tá todo mundo separadinho. Cada um no seu gerador. Extraio. Achei extraio não querer stalkear o cara pra pegar nível 3. Ele tá... Ah, ali ele tá stalkeando. Esse mapa aqui não foi intencional. Ninguém escolheu vir aqui. É bom saber disso também. Nível 3. Consegui tankar. Boa, véi. Talvez até terminava ali a tempo. Mas aí estourou. Acho que não termina mais não. Eu vou ter que... Tentar me remendar aqui. Antes de ajudar a terminar ali. Vai ter que ser. Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui sozinho. Talvez não dê pra terminar. E a gente tem que deixar isso aqui de lado por um tempo. Acho que o único gerador... O único gancho que ele tem no meio... É aquele ali em cima. Que ele vai levar agora. E aquele ali no canto. É... Aquele ali tá sempre ali. Eu nunca... Entrei numa partida que aquele lá não... Estivesse ali, sabe? Se ele continuar desse jeito... Ele leva esse daqui. Ai, caraca, véi. Caraca, véi. Caraca, véi. Caraca, véi. Pulei. Imaginou. Ele imaginou que eu pulei. Ai. Não chego, né? Que sacanagem, cara. Que sacanagem. Mano, o último gerador vai sair simples assim. Que time é esse? Rolou, galera. Não precisava acabar com o Myers. Não precisava acabar com todos os geradores verem em menos de três minutos. Não, eu tô em choque do que tá acontecendo aqui. Bom, eu tenho adrenalina. Eu tenho adrenalina. Se eu sair daqui, provavelmente não vai dar bom pra esse cara. E os dois portões estão noventa e nove. Então, onde eu sei. Não, os dois. Ô, Myers, você não precisa ficar tão perto do gancho assim. Você pode usar só uma distanciada também. Eu acho que não vai... Você não vai morrer fazendo isso, não. Ele tá bem perto, talvez pra garantir. Ah, boa. Boa. Levantou esse daqui. Ele, pelo jeito, tá perseguindo aquela... Ele quer aquela pessoa ali. O nome do cara é literalmente... Pessoa. Beleza. Bom, é da hora que esse final de jogo é mais... Ui, olha o gancho que tem aqui, cara. Esse final de jogo é bem mais movimentado, né? Ih. Não sei se você vai arrumar muita coisa pra você agora não, hein, Myers. Será que ele consegue mais um nível 3? Eu vou me manter aqui mais um pouco. Esperar a galera se curar. Vamos atacar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ali foi dois Fica aí Calma 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pera Pera Cara, eu vou tentar me posicionar da maneira... Ele vai pensar, porra, não é possível que esse moleque tá aqui A gente tem pallet ali atrás Você nem pensa em pegar, ô, Myers? Você nem pensa em pegar Pegou virado pra parede, o cara se arrastou num lugar que... É, ele se arrastou num lugar ali que não tinha muito o que fazer Bom, aqui ele vai ter as três chances dele... As três chances dele de pular E já era Meu Deus Meu Deus Esse Michael Myers nunca mais joga Dead by the Light na vida dele Esse Michael Myers nunca mais joga Dead by the Light na vida dele Você tá de brincadeira O que ia acontecer com esse cara não é brincadeira não Isso aqui é coisa séria Esse menino vai precisar de tratamento Ele vai precisar passar no psicólogo Vai ter que conversar com alguém Não é possível que... Derrubei até o celular Não é possível que o cara tinha 4% de chance de pular Pulou Usou a agilidade e foi embora Meu Deus do céu, GG Galera, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, tá? Caso você tenha curtido Por favor, não esqueça de avaliar aí, tá bom? Deixa um joinha Que vai me ajudar bastante aqui no trabalho Valeu Trabalho, Z! Trabalho Valeu, galera Tamo junto Até mais Eu te amo E fui Tchau, tchau É nóis